E aí eu tenho esse processo de escuta atenta. Quando eu trabalho esse processo da minha escuta atenta numa relação de um processo de coach, por isso que eu trago isso como uma competência fundamental de um coach, isso faz com que eu consiga compreender muito mais claro o que eu estou vendo o indivíduo demonstrar. Se você se concentra no que eu estou te passando e começa a perceber isso atentamente, você começa a ter uma percepção muito maior e melhor de tudo que está acontecendo aqui. Quando eu pratico a escuta atenta dentro de um processo de coach, eu parto para a segunda competência de um coach, que é a escuta estruturada. Vou abreviar aqui porque não cabe. Então é a escuta estruturada. O que é a escuta estruturada? Eu escuto o que o indivíduo está dizendo e eu vou particionando, separando por partes aquilo que ele está dizendo. Para quê? Porque eu vou pegando esse pedaço e vou depois fazer o que a gente chama que está escuta. Eu pego essa parte, eu escuto atenta, depois eu divido isso através da escuta estruturada para botar ordem no que está sendo dito. E aí quando eu separo isso, eu parafraseio, eu faço o processo de parafrasear. O que é o processo de parafrasear? É o processo de externalizar para o seu interlocutor o que você está ouvindo, do que ele está dizendo. Então eu escutei atentamente, escutei estruturadamente, separei e aí eu parafraseio. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estivesse aí no seu lugar escutando o Sullivan aqui falando. Aí eu diria assim, eu escutei atentamente, separei por partes e agora eu vou fazer um processo de parafrasear. Como é que eu faço o processo de parafrasear? Eu vou dizer o seguinte, Sullivan, então você está me dizendo que a forma que você descobriu para se concentrar no processo de leitura foi usar uma função acessibilidade que te permite, além de ler, ouvir o que você está lendo, é isso? Quando eu faço isso, observe, eu não acrescentei elementos diferentes no que eu disse. Eu não fiz isso, ok? Eu escutei até como se eu estivesse aí no teu lugar. Eu escuto atentamente o que o sujeito diz, escutei todos os pontos, dividi em partes e parafraseei. Ou seja, devolvi para ele para me certificar se eu entendi corretamente o que ele estava dizendo. Aí você olha e fala assim, mas Sullivan, isso funciona? Deixa eu te explicar uma coisa. O maior desafio disso, qual é? A coisa beira a loucura. A subjetividade humana, ela beira a loucura. Beira a loucura em que sentido? Quantas vezes você que está me ouvindo passou pela situação de comentar algo com alguém, de dizer algo para alguém, às vezes um liderado, às vezes um colaborador seu, às vezes um amigo mesmo, você compartilhou uma informação e mais tarde ele disse algo completamente diferente do que você disse. Isso é muito comum. Só para vocês terem uma ideia, isso acontece aqui na aula. Eu ministro a aula, digo uma coisa, aí o sujeito vai lá para a equipe no outro dia e diz assim, ah, o Sullivan disse isso na aula. Aí a minha equipe já sabe o que eu falo na aula. A equipe sabe quando a coisa é muito fora da casinha e eu não disse. Aí a equipe vem e pergunta, Sullivan, você disse isso? Eu falo de maneira nenhuma e que bom que está gravado, pode pegar o vídeo. Então o que eu quero dizer, isso não é uma coisa tão simples de ser feita por dois motivos. Por quê? Quem está emitindo a informação não tem clareza muitas vezes daquilo que está emitindo e quem está captando a informação interpreta a informação e interpreta de acordo com seus filtros e o seu bom entendimento. sobrepõe palavras, bota significados que na cabeça dele faz o mesmo sentido e muitas vezes não faz sentido nenhum. Então se você me perguntar o seguinte, Sullivan, se é fácil de fazer, eu vou te dizer o seguinte, com técnica e aprendendo e repetindo, você faz e melhora absurdamente a sua comunicação. Agora, se você não exercitar isso, isso vai ficar só na esfera do conhecimento. E aí E aí Tchau, tchau.